Fala galera, eu me chamo Rinash War e no vídeo de hoje nós vamos trazer certezas e confirmações principalmente relacionadas a revelação do Battlefield e de quando vamos ter mais detalhes após a revelação do Battlefield. Então chega de vazamentos, chega de incertezas, vamos falar de notícias oficiais, vem comigo! Nesse vídeo eu quero logo bombardear vocês das informações oficiais porque aconteceu a conferência dos investidores da EA e como já tinha antecipado para vocês, novas informações oficiais saíram desta vez, trazendo certas confirmações que a própria comunidade estava necessitando nesse momento de muito conturbado por causa dos últimos vazamentos relacionados ao trailer. Então vou bombardear vocês com as notícias e depois vou passar para fazer uns comentários pessoais relacionados a essas notícias, tudo certo? Bora começar pelo Battlefield Mobile, que é um Battlefield para smartphones, para celulares. essa experiência, a companhia, no caso a EA, revelou de que essa experiência vai chegar para todo mundo antes de abril de 2022, o que é compatível, que já foi dito antes de que já está no estágio avançado de desenvolvimento, esse Battlefield que vem sendo desenvolvido já faz anos, mas agora eles finalmente chegaram num lugar onde eles queriam estar para poder lançar uma experiência para smartphones. Aparentemente vai chegar para todos nós, nos nossos celulares, antes de abril de 2022, certo? O CEO da EA finalmente confirmou com todas as palavras de que a revelação do Battlefield vai acontecer somente em junho. E, seguido da revelação, nós vamos ter mais detalhamentos relacionados ao novo Battlefield. Para você que estava esperando para o trailer agora em maio, tá? Para você que achava que o trailer estava atrasado, ele nunca teve data, já falei isso para vocês, mas saibam agora de que a revelação do Battlefield deve acontecer só em junho. Quando a gente diz revelação, então nós estamos falando sim do trailer, nós estamos falando sim de um possível teaserzinho. Não espere absolutamente mais nada agora em maio. Se chegar alguma coisa agora em maio relacionado ao novo Battlefield, pode ter certeza que é só me seguir aqui no canal. Deixa aquele like, se inscreve para não perder nenhuma novidade de Battlefield, porque eu estarei publicando assim que sair qualquer novidade que for. Mas em relação a trailer ou a teaser trailer, só em junho, galera. Sem data, tá? Mas esperem para mês que vem só, para qualquer coisa relacionada a esse tipo de revelação aí com o novo Battlefield. Seguindo, ele falou uma parada bem interessante que eu quero até comentar em vocês, com vocês, tá? Ele falou que o Battlefield 2021, né? Ele reiterou, na verdade, que o Battlefield 2021 vai ser uma experiência definitiva para a nova geração e para os PCs, que vai trazer uma escala épica de combate com, eu vou falar em inglês, Game Change Destruction. Ou seja, uma mudança bem grande na destruição que nós já vemos hoje em dia no Battlefield. Só que aí pelo meio, calma, calma, porque você já pode estar pensando, putz, só vai vir para a nova geração, não vai vir mais para o Playstation 4 e tal. O CEO falou, e eu agradeço o Ciro por isso, ele falou que vai vir tanto para a geração atual como para o Next Gen. Eu acho que ainda estamos, então podemos afirmar a partir desse ponto de que o Battlefield vai sim chegar para o Playstation 4 e para o Xbox da antiga geração, além de vir também para a nova geração e para os PCs. Porém, ele confirmou lá que teremos sim uma certa downgrade nas gerações como o do Playstation 4 e do Xbox One. Aí eu chego em um ponto que eu queria falar para vocês. Isso são as confirmações que nós temos. Então, vou recapitular para vocês, fazer um resumo rapidola. Battlefield para smartphones antes de abril de 2022. Revelação do Battlefield 2021 deste ano, no caso, em junho. Isso quer dizer, o trailer devemos ver só em junho, tá? Experiência do Battlefield vai sair tanto para a Next Gen, Playstation 5 e Xbox Series X, etc., como para a antiga geração, Playstation 4, Xbox One e para o PC. Enfim, você tem que ter os requisitos mínimos. Mas já fica, para a galera do PC já fica um pouco mais de boa, porque dá para ver aí como vai sair para a geração antiga. Então, os requisitos não devem ir tão alto assim. Mas eles falaram que vai ter sim um certo downgrade, vão ter modos, talvez, que sejam específicos, permitíveis apenas na geração seguinte, na Next Gen, no caso. Isso fortalece ainda mais aqueles rumores de que podemos ter sim um modo com mais jogadores, com 120, talvez com 100 jogadores, não sabemos. Mas fortalece muito aqueles rumores também de climas de grande escala acontecendo no meio da partida. Claro que nós estamos falando de rumores aqui, isso fortalece, isso não é uma confirmação, deixa bem dito aqui, tá? Então, encara isso com bastante ceticismo, porque eles têm dado bastante ênfase nessa escala épica da batalha e como que esse novo Battlefield, ele vai elevar tudo que nós já vemos até aqui, que nós jogamos até aqui, a um outro patamar. Não sabemos ainda que patamar é esse, mas sabemos que eles estão trazendo uma coisa bem grandiosa pra dentro das partidas. E como esse Battlefield tem sido bastante diferente dos outros lançamentos, ele tem sido diferente também na sua campanha de marketing, porque nesse ponto nós já teríamos visto algum trailer, não temos até agora. E a outra confirmação que eu queria trazer pra vocês é que teremos a EA Play Live, dia 22 de julho. E é justamente na EA Play Live onde o Battlefield 2021 será melhor detalhado. E aí nós vamos poder confirmar todos esses rumores envolvendo climas épicos, tendo mudanças dentro durante a partida, se vamos ter modos específicos para mais de 64 jogadores, se vamos ter ou não o Battle Royale, etc, etc. Então espere por mais detalhes envolvendo o Battlefield no dia 22 de julho. Então é isso. A revelação vai acontecer em junho e um mês depois deve acontecer o detalhamento do Battlefield e aí possivelmente na EA Play nós já vamos ter alguma demo do jogo, algo jogável. Já vamos poder ver a gameplay do Battlefield novo, o que vai ser sensacional. Segurem o hype de vocês, porque o monstrinho está chegando. Mas está chegando nos passos que a EA determinou. E isso é excelente. Isso mostra que o jogo não está atrasado, que o jogo não está trocando as pernas pelas mãos. O jogo está vindo no ponto que a EA determinou, que a EA e a Dice no caso determinaram. Isso é um ponto positivo. É esperar para saber aí como é que o trailer vai ser, como é que vai ser a gameplay e todas as confirmações de rumores que vão acontecer ou não. Eu só posso afirmar, já venho afirmando isso desde 2020 para vocês, de que esse novo Battlefield está vindo de uma forma enorme e gigantesca. E a última informação que saiu antes de finalizar esse vídeo é de que o CEO afirou que o Battlefield vai ter um Live Service incrível, ou seja, deve ser bastante, incrivelmente diferente do Battlefield 5 e não terá Premium Pass. Como já vim afirmando para vocês, esqueçam Premium Pass. Premium Pass já não faz parte da indústria de games. O futuro na indústria de games é o Live Service e o passe de batalha. Então o CEO, o Andrew Wilson, afirmou que é exatamente isso que nós vamos receber junto com o Battlefield 2021. Um serviço, um serviço vivo, né? Um Live Service incrível. Esperar para ver acontecer. É isso, galera. Para o vídeo de hoje eu queria deixar vocês bem informados, tá? Queria confirmar também que o trailer só vai chegar em junho. Então fiquem tranquilos. E a revelação do... A revelação não. O detalhamento do Battlefield deve acontecer em julho, um mês depois da revelação na EA Play, quase que com toda a certeza. Gostaria de agradecer os apoiadores do meu canal pelo suporte sensacional. Gostaria de agradecer você a virar um apoiador lá no site do Apoia-se ou um membro aqui do canal para ter acesso a vídeos exclusivos. Belezinha? Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se você não gostou desse vídeo, deixa um dislike. Eu me chamo Revelação War. Eu fico por aqui. A gente se encontra nos campos de batalha.